Fala galera, para vocês que não assistiram Entra no Clima desta quinta-feira, vai lá no site tcmplay.tv.br e aí vocês vão acompanhar o nosso programa que fica disponível por 24 horas, tá? Depois disso, baixe o aplicativo TCM Play para o seu celular por apenas R$ 4,90. O nosso conteúdo fica disponível por tempo que você quiser, tá? E vocês podem estar assistindo também na hora e quando vocês quiserem, tá? Não só Entra no Clima desta quinta, mas os outros programas também. Inclusive, a outra programa, a nossa programação da TCM 10 HD fica disponível lá no aplicativo TCM Play, tá? E o que é que tivemos? Olha, hoje batemos o papo com a turma do Movimento Sócio Ambiental aqui da nossa cidade, uma galera super inteligente que tá aí mandando muito bem, falando sobre essas causas ambientais. Tivemos o quadro Por Dentro da Moda, a Georgiana Azevedo falando sobre o projeto Quarentine Moody, que vai dar uma pausa agora por causa do tráfego look, tá? Aproveitando aí o tráfego que eu tô falando do tráfego look, ele também, né, falou sobre isso, a seletiva de Mossoró que vai acontecer neste sábado. Além do Por Dentro da Moda, também tivemos o quadro de toda quinta-feira, que é o hashtag TBT, relembrando mais momentos que aconteceram aqui no programa, tá? Porque a gente viu aí que foi o baculejo em Salvador. Tudo isso no programa desta quinta-feira, sexta-feira tem mais, viu? Aguardo por você. Beijo, tchau, tchau!